E o anjo do Senhor veio vindo, e veio vindo em direção a Abraão E lá veio o anjo do Senhor, e o coração de Abraão começou a pular E o coração de Abraão começou a acelerar E Abraão prostrou-se em terra e disse Senhor Aleluia Abraão reconheceu, Abraão entendeu Abraão identificou que era o Senhor que estava vindo ao seu encontro, Aleluia Abraão era amigo de Deus, até hoje Amigo anda com o amigo, amém? Eu não conheço amigo que não anda com o amigo, você conhece? Amigo que não visita o outro, você conhece? Eu não conheço, amigo se encontra, amigo se vê Amigo compartilha as coisas da vida Amigo conta os seus projetos Naquele dia Deus, através do seu filho Jesus, o anjo do Senhor A Bíblia assim o chama Veio Abraão naquela hora para contar os planos de Deus naquele dia Deus quer contar para você os seus planos, Aleluia Deus quer contar para você os seus mistérios, Aleluia Deus quer compartilhar com você alguma coisa tremenda Deus quer fazer a tua vida algo sobrenatural Deus quer fazer que você viva nessa terra com os pés aqui Mas com os olhos no céu, porque ele tem um plano na tua vida Ele tem um convívio, ele tem uma esperança de você sair E ficar-se dessa visão terrena e se ligar a ele, Aleluia Lá vinha Deus, lá vinha o Senhor, o anjo do Senhor Chegou na casa de Abraão e disse Eu não sou digno que eu entro na minha casa Vamos ficar aqui debaixo dessa arma, Aleluia E aí meu irmão, começou aquele diálogo santo Aquele diálogo maravilhoso Olha, é o seguinte Nós estamos indo destruir duas cidades E Abraão usou de uma coisa que os políticos fazem muito hoje Abraão começou a interceder pedindo um favor por terceiros Olha, se lá tiver 50 justos Eu não pouparia a cidade por amor aos 50 justos Veja o grau de amizade, companheirismo e fraternidade Que havia entre o anjo do Senhor e Abraão, Aleluia E eu quero que você creia que é isso que Deus tem pra você No dia de hoje E isso, meu irmão, é isso, minha irmã Que Deus tem pra você Pra fazer você uma abençoada Pra fazer você um abençoado É fazer de você alguém que conhece os planos de Deus Aleluia Isso é ser abençoado É a companhia de Deus E Abraão começou a interceder Intercedeu, intercedeu E coitadinho, lá na cidade não tinha muito justos não Só tinha um Aleluia E Deus disse, olha Aleluia E ele clamou, pediu, misericórdia Mas o Senhor já estava Inclusive o anjo do Senhor estava indo à cidade Para atender o clamor do próprio justo que morava lá Aleluia Na hora que o anjo ia embora Na hora que parece que tudo ia terminando O anjo do Senhor ia embora Já havia se passado 24 anos da promessa de Deus a ele Sobre o nascimento de um filho Aí o anjo do Senhor virou-se pra ele e disse Olha, há um tempo de uma vida Eu voltarei a ti E tua mulher terá em seus braços o filho da promessa Aleluia Aleluia Ele creu, irmão Ele creu porque o abençoado Ele creu nas promessas Mesmo que tudo aparente Mesmo que tudo aponte que não vai acontecer O abençoado, ele crê que vai acontecer Aleluia Isso que é um verdadeiro abençoado Aquele que nada está apontando que vai acontecer Abraão já não era mais aquele menino de antigamente Sara, né, já tinha cessado o costume das mulheres Já não, não rolava mais Não tinha mais condições de gerar filho Sara riu, atrás da cortina Atrás da cortina, Sara riu e disse Esse senhor não sabe nada Ela que não sabia que para Deus nada é impossível Aleluia Ela que não sabia da amizade, do companheirinho Da fraternidade, da fidelidade que Deus tinha com Abraão E quando Deus tem uma promessa a alguém Aja o que houver Aconteça o que acontecer Cumpre-se-á Aleluia Aja o que houver Aconteça o que acontecer A bênção de Deus vai chegar A bênção de Deus chegará em tuas mãos E tu levantarás a bênção E agradecerás a Deus Porque Ele cumpre a sua palavra Aleluia E aí Não adiantou o riso de Sara Não adiantou Nove meses depois Estava Sara Com o Isaac na mão Aleluia Estava Sara ali para dizer Deus é verdadeiro Aleluia Eu quero dizer uma coisa para você E eu quero que você guarde isso no seu coração profundamente Você serve a um Deus Que é quem abençoa E não acrescenta as dores Sabe por quê? Porque Ele não é candidato a Deus Ele é Deus Aleluia Ele não é candidato Ele não está se candidatando a Deus Ele é Deus E as suas palavras Cumprir-se-ão E não voltarão para Ele Antes de que cumpra O propósito Pela qual ela foi proferida Aleluia Aleluia Aí eu acredito Que alguém é abençoado Quando ele tem a companhia de Deus Você tem a companhia de Deus? Amém Você tem sentido Deus Em momentos difíceis Em daquela vida Ou você só tem sentido Deus Na igreja Na hora do louvor Na hora do cântico Mas na hora da lágrima Na hora da lágrima Na hora da súplica Em Apocalipse capítulo 5 Diz a palavra do Senhor Diz a palavra do Senhor Que as orações dos santos Estão numa salva de ouro Que são depositadas Aos pés do Senhor Aleluia Isto é ser abençoado Isto é ser abençoada Isto é saber Que o nosso Deus é verdadeiro E eterno Aleluia Então eu acho que vocês concordam comigo Primeiro Quem tem as suas necessidades supridas As mínimas É um abençoado Segundo Quem tem a companhia de Deus É um abençoado Eu creio assim Eu creio assim E todos que moram nos bairros São abençoados Mas os que Não importa onde eles moram Não importa onde eles vivam Não importa onde eles trabalham Não importa o saldo da sua conta bancária Se eles tem A companhia do Deus Eterno Todo poderoso Este é Um abençoado Esta é Um abençoado Aleluia E esta benção enriquece E não acrescenta dores Esta benção enriquece E não acrescenta dores Mas a terceira coisa Que me faz ver Que alguém é abençoado A terceira e última coisa Que faz me ver Que essa pessoa é abençoada É alguma coisa que Muita gente não entende Está muita gente fazendo Olha lá no Nordeste Tem um açude Eu não sei porque Eu falo muito lá Até posso confiar Que eu sou o Nordepim Será? Será, irmão? Não vai ser Por a minha área central achatada Também não vai ser Por o que eu digo a chefe Nem a irrevestível Atração por um prato de farinha Aleluia Uma carne seca Um charmosinho Mas não é nada disso Lá no Nordeste Tem um açude muito grande E houve um ano Em 75 Se não me falha a memória Eu passei A maior seca da minha vida A maior A maior seca que alguém possa passar Levamos um grupo de jovens Na igreja Para um acampamento Para sair do Carnaval do Recife Porque o trem lá O bicho pega Os Nordestinos pulam o freio Cinco dias Direto Os caras não cansam não Aí eles pulam Pula, pula, pula E nós vamos Vai fora Saímos fora Fomos para uma fazenda Chegamos lá Antes de ir para lá Um fazendeiro Tinha nos servido A fazenda Na cidade de Tabira Sertão do Pernambuco Aí eu mandei Ele disseram É que Deus É aqui Vamos ficar assim Com a igreja Isso em 75 Ele já tinha que ir Desviar para em cima Aí Pegamos um caminhão De madrugada Fomos para essa fazenda Chegamos lá Descendo do caminhão Quando amanheceu o dia Ninguém procurou água Ninguém viu nada O caminhão Na hora de ir embora O dono do caminhão Disse Então Tá certo Eu volto a buscar vocês Terça-feira Isso era sábado Quando amanheceu o dia Foi chegando a hora do café Aí a irmã que tomava conta Do setor da cozinha Disse assim Alguém vai buscar água Para fazer café Aí eu disse Tchau